Olha, faz tempo que você não vê O céu dessa cor A chuva cair Olha, o que te prende aqui Embaixo dos teus pés É só você soltar Tem tanta coisa Que você se esconde Tenta pouco E mais longe Sempre tem Alguém que quer Entender No teu caminho Mas por favor Não deixa ninguém Entender No teu sorriso Olha, sendo que a gente não se vê É só você soltar Você nunca ouviu também Sei que ainda sim Esse Meu amor Todo dia Em seu lugar As coisas vão se ajeitar É só você soltar É só você soltar Tem tanta coisa Que você se esconde Que você se esconde Tenta de novo Tenta de novo E mais ouviu Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo trinta de novo No teu cortisol mas por favor Não deixa ninguém Me defender Deus te abençoe Obrigado.